Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! E hoje a gente está em clima de verão. Isso porque, para aproveitar essa época de férias e até mesmo o carnaval que está chegando, a gente resolveu gravar a receita de um drink bem refrescante. É um drink refrescante que a gente chamou de mojito low carb à brasileira, mas ele não é bem um mojito. Isso porque a gente fez algumas adaptações, como adicionar água de coco, tirou água com gás e deixou ele numa versão assim que a gente inventou. Você já vai ver a receita, mas antes de mais nada, deixe o seu like aqui no vídeo para fortalecer o nosso canal e para refrescar o seu verão. Deixou o seu like? E se inscreve também no canal. Para fazer o nosso mojito adaptado à brasileira, a gente vai precisar de uma coqueteleira, na qual vamos começar colocando quatro pedras de gelo. No caso aqui, nossas pedras são pequenas, por isso a gente está usando quatro. Se essas pedras forem grandes, pode usar só duas, por exemplo. E agora vamos colocar também duas doses de rum, que dá cerca de 100 ml de rum. E falando em rum, nós já temos a nossa primeira polêmica. A gente sabe que a inserção de álcool é um assunto polêmico, porém a gente acredita que um estilo de vida saudável tem sim lugar para beber com responsabilidade ocasionalmente. O rum, por exemplo, é uma bebida destilada e assim como a maioria das bebidas destiladas, como vodka, whisky e gin, não apresenta nenhum carboidrato. Mas nem por isso você deve basear sua dieta nessas bebidas destiladas. Afinal, é bom senso, já que a base da sua dieta deve ser de bichos e plantas, muita salada, muitas folhas, um pouco de proteína de origem animal, gorduras boas e não um monte de bebidas alcoólicas. Até porque ele tem caloria e isso pode fazer diferença na sua saúde, além, é claro, do fato de beber muito não ser bom para você no geral. Mas claro que num drink como este, ocasionalmente, um drink feito com apenas duas doses de rum, que a gente vai dividir, isso não vai impactar muito a sua dieta. Até porque se você não beber todo dia, não vai ser uma coisa que você faz esporadicamente que vai por todos os seus resultados por água baixa. Depois de adicionar o rum, a gente vai adicionar suco de um limão inteiro. A gente já deixou previamente espremido para ficar mais dinâmico o vídeo. E agora, depois do suco de um limão, a gente vai adicionar água de coco. Aqui a gente tem cerca de 100, 120 ml de água de coco. Falando em polêmica, a gente sabe que a água de coco também é outra, porque a gente sabe que, realmente, tomar um litro de água de coco não é o ideal para quem está tentando restringir os carboidratos na sua alimentação. Porém, não é nem esse o caso aqui. Cerca de 100 ml de água de coco, que foi o que a gente utilizou aqui, apresentam apenas 5 gramas, mais ou menos, de carboidratos líquidos. E a gente ainda vai dividir o drink em duas pessoas. Ou seja, cada um de nós não vai estar consumindo nem 3 gramas de carboidratos líquidos neste drink vindos da água de coco. É, sem nem contar que é uma comida de verdade. A gente comprou o coco na feira, abriu o coco, tirou a água dele… não tem nada de errado com água de coco consumida em quantidades pequenas e ocasionalmente. Assim como a grande parte das frutas, você tem que tomar cuidado com elas se você tiver muito peso a perder, se você tiver problemas com a insulina. E não, depois de uma atividade física intensa, ou se você já está no seu peso ideal, tomar 100 ml aqui ou ali. Ela tem bons nutrientes e não é uma comida que você tem que tomar um pouco e depois ficar com culpa por causa disso, senão é uma relação saudável com o alimento. É, o problema da água de coco, que muitas vezes a gente fala de maneira geral para evitar, é porque a maioria das pessoas não pega um coco e toma só 100 ml. Geralmente elas pegam um coco, que vai ter ali seus 300, 400, 500 ml de água e vai tomar essa água de coco inteira, ou então vai comprar aquelas águas de coco de caixinha que muitas vezes são adoçadas. Então é por isso que, como regra geral, a gente fala que a água de coco é melhor evitar, mas se você tiver autocontrole, for num drink assim, ou conseguir tomar só 100 ml, então tudo bem, não tem problema, nesse caso não precisa nem evitar a água de coco. E agora, por fim, a gente vai adicionar uma colher de sopa, cerca de 15 gramas de xilitol. E um terceiro ponto controverso, e tendo a ver com a questão dos carboidratos da água de coco, é a questão do xilitol. Muita gente nem sabe o que é xilitol, mas já acha que por ser parecido com o açúcar e adoçar, é outro tipo de açúcar. Na verdade, o xilitol é um álcool de açúcar e ele funciona como um adoçante natural, isso porque ele pode ser encontrado em algumas plantas, apesar desse que a gente usar ser sim processado. E as pessoas sabem que o xilitol é um tipo de carboidrato, se você olhar no rótulo dele você vai ver que ele é carboidrato, porém, esse carboidrato não é totalmente absorvido por nós, assim como é o caso das fibras, os álcools de açúcar também não são totalmente absorvidos pelo nosso corpo. No caso do xilitol, cerca de 60% dos carboidratos deles são absorvidos, e o resto sai assim como entrou, digamos assim. Então, desses 15 gramas, a gente vai ter uns 9 de carboidratos líquidos, carboidratos efetivos, na água de coco a gente tinha mais 5, soma os 2 e divide por 2, que a gente tá tomando em 2, a gente vai tomar mais ou menos 7 gramas de carboidratos líquidos cada um, e isso, na minha opinião, na minha dieta, não faz nenhuma diferença, talvez algumas pessoas tenham que limitar mais e evitar isso por alguma fase, algum frator de peso, mas pra gente, numa tarde quente de verão, e ocasionalmente, vai muito bem esse drink. Agora vamos misturar bem. E antes de servir o drink, a gente vai preparar o copo, isso é, a gente tem aqui um copo alto, e a gente vai colocar um pouco de hortelã, folhas de hortelã ao redor dele, pra deixar mais bonito o nosso drink. E vamos também colocar mais algumas pedras de gelo, a gente, no caso, tá pondo aqui 3 pedras de gelo de verdade, e mais 3 pedras de gelo que a gente ganhou da nossa parceira Newchic, ela enviou pra gente de presente, são pedras de gelo de metal que não derretem, mais mantém o drink gelado. Isso é bom pra o seu drink não ficar totalmente aguado, enquanto você vai tomando ele. Então agora, vamos provar. Então, saúde! É muito gostoso esse drink, muito refrescante, gostinho da água de coco, do limão e aquele toquezinho do álcool. Realmente, numa tarde de verão, não tem nada igual no mundo low-carb. Se o nosso ficou bem fraquinho, nem quase dá pra sentir o rum, então é bom tomar cuidado pra não tomar demais, seja pelas calorias, seja porque você vai ficar de fogo. Se você gostou desse drink, a gente tem 3 coisas pra você. A primeira é um vídeo que te ensina mais sobre o álcool e também te ensina outra receita de drink. A segunda coisa é um presente, ele tá aqui, nesse link aqui embaixo, pode clicar pra baixar, são 13 receitas de drinks low-carb. E a última é um pedido, assina o nosso canal naquele tanquinho ali na sua tela. Um forte abraço! Do Senhor Tanquinho!